Estava ali pisando um pouquinho de milho, e os quenquen já estão lá, fazenda maior, algazarra. Adoro milho. Três, ó. E a Siri Ema dando show. Unindo a pombinha, e uma lagartixa passou bem em cima da pombinha. Fiz como um pouquinho e vou embora. Vamos botar mais lá, ó. O VTV chegou aí. E aqui ele tá com fomo, ó. É assim ó, como vai embora. E aqui, pessoal, pilão. Saco de milho. Tamão de pilão. Estou aí aprendendo a pilar. Chegou outro lá, ó. Diretamente do sítio, na zona rural do Paramirim, Bahia. Tchau. Tchau. Tchau.